Tem que dançar assim, ela tá com o joelho estourado, vai Dani, deixa a Dani nessa, a Dani consegue arregaçar na dança Nossa, até minha canela tá vendo, a dança tem que ser assim, que nem uma manca Fala galera, sejam bem-vindos, ai tem que falar baixinho a mais um vídeo Nesse canal totalmente maravilhosamente, aleatório, é Prenderosamente esqueceu É, não, é que hoje tá com preguiça de gravar, né, tá chovendo Né Dani? Por que que você me trouxe aqui, louco? Por que? Eu vou aqui nesse lugar Bom galera, como vocês estão vendo, nós estamos num lugar abandonado, nós estamos na casa do... Ui, a Mateu Quebrei, ai quebrei mais Calma Eu não consigo te carregar Ah Deixamos aqui abandonado Vocês vão me carregar? Ui, cagada Galera, é o seguinte, a gente tá no covil das cobras Estamos atrás do Jonathan, lá onde ele... Falou a cobra Por que que você não vai morar pra cá então? Descobri o das cobras Eu falei pra você ficar do meu lado, viu? Vai ficar do meu lado Ah é, ela vai levar uma hoje Então é o seguinte, hoje ela nem sabe ainda quando ela vai se ferrar Não vou me vestir de médica hoje, nem mesmo Você nem convenceu da última vez que médica, médica mais fajuta, né, meu Deus do céu Todo mundo sabia que era ela Fala mais pra veterinária de hamster daqui É Então é o seguinte, gente, o Jonathan não sai mais desse cativeiro que ele fez ali pra poder tratar o tal do esmigo Que eu não vejo a solução nenhuma Ele disse que o Tectoy foi curado, mas eu, olha, ele é muito progresso Mas enfim, eu tô aqui pra trazer o meu marido do Zola pra casa Por que? Ele não vai pra casa, né, Dani? É invagando É tu na gaiola lá, desgraça? Eu acho que eu vou deixar ela na gaiola do Zola Eu vou começar com o Jonathan Não, olha, um dia de chuva, frio, uma pessoa me traz um quiep do Fiep Eu tô aqui Quiep do Fiep? Quiep do Fiep? O que é isso? Eu não soube isso Ela é ninguém que ela falou Entendi, ela vai voltar Tá, mãe, tá reclamando o que? Tá frio, chovendo Falei casaco Pô, mas achei que ia me levar no shopping, tomar um cafezinho Tá, agora me desce no marco O que é isso aqui? Ai, que su... Oh, vagabundo O Fiep O Fiep Eu vim buscar o meu marido que não sai mais desde que eu vi Ó, tem uma carteira aqui Uma carteira? Pô, você tem dinheiro? Nossa, pra ter dinheiro Entendi Ô, cadê o Fiep? Você sumiu de novo? Fiei no meio do mato Vai lá avisar o Jonathan que eu tô chegando, vem cá Não duvi de nada Eu queria me moiar hoje Eu também não, né? Ai, você nasceu no meio do mato É, é Eu vivo no mato Daí você... Eu vim pra cidade pra turistar Ela me traz pro mato, meu Ó, bateu Foi bom, ó Parabéns Meu Deus, tem espinho aqui, ó Cuidado? É, foi aí que eu bati a cabeça Ó, mas não viaja, Dani Você já tá acostumada Por que você ter trago esse lugar? Nossa, Dani Eu tô acostumada, mas... Olha que tu é Férias, né? Férias é vim pra cidade pra ver o quê? Cidade? Mato, eu já vejo o ano inteiro Faz sentido Ó, hoje era um dia bom de tá no shopping Tomando um cafezinho Né? Tipo, um lanche Isso é verdade Concorda? Agora o que vocês estão fazendo? Trabalhando Mato, trabalhando Concorda Fala baixo, fala baixo que eu tenho que pegar o Jonathan, surpresa Surpresa, por quê? Ele não quer que eu fique vindo aqui Ele já deixou bem claro Ahn 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 Aí na hora que ele quer cafezinho, ele me chama Pô, mas a gaiola tá vazia Será que eu quero fugir? É verdade Eu tô vazia Será que eu trouxe aqui? Ele deve ter tratado já Não Cara, não tem nem Mas eu não dei alta pra ele ainda Ele só vai sair da gaiola quando eu A médica Aqui não queria mais ser médica Agora falou de médica Pô, tem um bagulho ali O que será que é aquilo? Nossa, é verdade Né? Credo, tem coisas estranhas aqui Fazer um bagulho ali Ó o barulho Barulho Eles tão quebrando, eles tão quebrando Tem barulho Pra saber que... Mas é o que você pega hoje Vai que... Ó, se enrola todo Para de fazer barulho Para, Dani É a Dani Para, Dani Ela tá de uma putada nessa coelhinha Ela não para Ela não para Aham Aqui Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém na casa Cadê todo mundo? Evaporou? Cadê aqui? Cadê todo mundo? Credo, tá ficando assustada Olha 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 A voz dos piazinhos Será? Será Espera Vai brigar com nós Aham Aham Vai ter bicho Ai, olha que legal Que machinha aqui Abaixo Cara, olha aí Que isso? Para o meu nenê Cara Que nenê? A minha bebê, que tá lá com o Anto, meu, tu me ficou cuidando dela hoje. Porque eu vim trazer minha bebê pra cá, né? Tô de noite. Olha aqui, meu, tá de bebê. Ô, Jana, não era passageiro, não, essa história? Olha, é só por lá aqui, ó. Você não tá fazendo o Tino. Cara, vou levar embora. Oxi. Vamos levar, vamos levar pra casa aqui. Agora vai tirar a lixeira agora. Olha só, tem uma mala de cheiro pra criança. Me ajude. Tô de cheiro. Nossa, o Jalanta tá chegando. Tá danindo. Aproveitá-lo, olha como Deus é bom. Cara, tem trouxe aqui antes do Jalanta não tá. Tu vai deixar ela fazer isso? Eu não tenho que fazer. Vou levar tudo. Olha só, tá tudo novinho. Olha aqui, tá saindo de mim, né? Oi. Oi, viu? Vai mexer com coisa, viu? Chega as coisas, viu? Aí, ó. Eu escutei barulho. Eu escutei barulho de novo. Você tá brincando, né? Esscutei barulho de novo. Vai, não faz barulho, não faz barulho. Eu vou levar tudo. Eu vou levar tudo. Me ajude, Dani. Oi, Jana. Então me ajude, Dani. Era só uma boneca. Vamos, Dani. Eu não. Oi, Jana. Eu não vou nem fechar, não. Eu vou levar. Você viu? Tua mulher doida. Fecha. Eu tenho que achar uma coisa pra amarrar. Peraí. Como é que eu vou levar? Marra o quê? Pra amarrar. Pra amarrar. Como é que eu vou marrar, né? Eu vou levar. Pega. Onde é? Pega, Dani. Pega. Pega assim, pega. Leva. Ai, meu Deus. Não, gente. O Janto chega, não vai deixar eu levar. Essa mulher tá fora presa. Né? Ai. Vem, pô. Ele ia pegar banho, amigo. Ai, meu Deus. Vambora. Vambora. Vamos. Vamos. Danilo, eu não concordo com isso. Eu não queria nem que eu tivesse aqui. Mas eu também não... Cara, eu vou economizar muito dinheiro, cara. E, ó, a minha bebê não tem nada. Agora ela tem que ter uma cadeirinha pra dormir. Ô, Jana. Eu achei que era passageiro. Vaca, feita. Fala a boca. A história da boneca, eu achei que era passageiro. Que boneca? Que boneca? É meu nenê. Que boneca? Precisa de roupa. Olha, pode ficar gritando. Olha. Olha o cabecinha. Que parou, parou. Vai, Dani. Corre na frente que eu tô carregando. Um pouquinho, deixa eu passar. Meu Deus do céu, uma pior que a outra. Vai, Dani. Ó, ó. Para lá, as duas. Não, não para lá. Deixa eu ver. Sai fora. Ai, ai, ai. Eu tô cuidando da cara. Sai, isso daqui não tá no lugar. Por favor, porra. Isso aqui não tá no lugar. Não usa. Não usa. É isso aí, menina. Olha aí. Eu vou levar. Eu vou levar a cadeira pra mim mesmo. Sai. Não deixa, segura lá. Segura lá, corre. Corre, segura lá. Segura lá. Não deixa, não deixa. Ó, caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Pai, vem. Eu vou levar a cadeira pra mim. Pega, pega. Pai, que neném o quê? O que é que tem troca? A minha nenenzinha que eu achei no mato abandonada. Não. O que que tu quer? O que que eu podia dar pra ele? Vai, Dani, passa, pá. Viu? A gente dá uma... Um saio de espadinho. Não sei o que a gente tem que passar. Passa, Dani. Leve, Dani. Matheus. Vai. Leva, leva a cadeira, Matheus. Me solta. Eu acho que eu seguro. Tá bom. Ai, que coisa. Ai, que coisa. Eu vou dar uma salida aí, Dani. Vai, Dani. Mota ele. Vai, Dani. Ajuda, Dani. Ajuda eu. Meu Deus do céu. Ajuda, Dani. A gente não é louca. Vamos jogar, Dani. Vai, vai, vai. Escude, escude. Joga no mato. Joga no mato. Pega, joga, Dani. Joga, Dani. Joga, Dani. Joga no mato. 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 Corre. Ih, sumiu. Ai, que coisa, Dani. Ih, o que que deu? Sumiu. Voou. Oi, pediu pra vocês cuidarem. Café jogou. Eu não. Foi a Dani. Eu vou levar aqui. Foi aqui. Foi a... Ai, eu me enrolei aqui. Será que disso, Jana? Ajuda aqui. Foi no pressa. Eu vou comprar dinheiro. Eu vou comprar dinheiro. Para comprar uns bagulho. Para comprar uns bagulho. Pega. Pega, Dani. Pô, eu tô te ajudando. Não, ava, falha comigo. Tá ajudando no quê? Não. Ai, o menino acordou. Corre. Ai, corre, já. Corre, Dani. Deixa, Dani. Deixa, Dani. Corre. 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 Meu Deus, tá louco? Vai, Jana. Vai, Jana. Qual, Jana? O pé tá aqui. O pé tá aqui atrás. O meu filho vai me assassinar. O pé tá aqui atrás.